Nós temos nossa fama e nosso jeito de viver Nosso vizinho e família, nosso primeiro mar Mãe de outra nossa mãe, nos problemas temos as mãos Nós temos nossa fama e nosso jeito de viver Mas nada nos parou Mas nada nos parou Mas nada nos parou Nossas festas de quintal, só para esquecer os problemas Vem pra largar-te a pena, vem dançar o céu Os tambores hoje choram, nas mãos no morgado Hoje o abito no maçal, a festa nos andava Nós temos nossa fama e nosso jeito de viver Nossas festas de quintal, só para esquecer os problemas Vem pra largar-te a pena, vem dançar o céu Os tambores hoje choram, nas mãos no morgado Os trapitos no maçal, a festa nos andava Nos temos nossa fama e nosso jeito de viver E aí, e aí, e aí, e aí Mas nada nos parou Uh, 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 uh Mas nada nos parou E aí, e aí, e aí Mas nada nos parou Mas nada nos parou Mas nada nos parou